Vamos falar sobre sal. Oi gente, mais uma vez eu vim aqui falar sobre um assunto polêmico. Por quê? Porque passa pela sabedoria popular, né? Aquela coisa. Quando muita gente acha que sabe, tem certeza, e aí todo mundo passa a fazer sem ter uma real base científica por trás disso. Então muita gente, quase todo mundo, acha, tem certeza que sal faz mal à saúde, causa hipertensão, faz mal aos hipertensos, ajuda a provocar derrame, problemas no coração e morte. Acontece, como quase toda a sabedoria popular, isso nasceu de uma ideia de alguns médicos há muito tempo atrás, que falaram que os seus pacientes hipertensos gostavam de sal e por isso eles achavam que isso tinha alguma coisa estranha. Aí, lá por volta de 1970, Lewis Down, induziu pressão alta em ratos. E ele deu o equivalente a meio quilo de sódio para uma pessoa normal, para os seus ratinhos. Ou seja, seria como se alguém comesse um quilo de sal, um pouco mais. Porque simplificando, na verdade é um pouco menos, metade do sal é sódio. E aí, depois que ele fez essa experiência, ele falou, batata, é isso. O sódio é o grande vilão da pressão alta, da hipertensão, dos problemas do coração e é o grande causador de todos esses problemas cardíacos e causador de morte. Só que, na verdade, não é bem por aí. Porém, a partir disso, foi determinado que a gente deveria diminuir o consumo de sódio, ou seja, de sal. Acontece que, na boa ciência, os estudos sérios já comprovam que um consumo muito baixo de sódio, na verdade, faz mais mal do que bem. E que consumos abaixo de 2.300 miligramas de sódio por dia pode causar morte. Então, o consumo, por exemplo, de menos de 3 gramas diárias de sódio, que é mais ou menos 7 gramas de sal, pode causar morte, mais morte para os hipertensos, do que trazer benefícios. Sem contar que a resposta do sódio no organismo depende de pessoa para pessoa. Então, não dá para dizer que você deveria ingerir mais ou menos sódio. O que a gente sabe, o que a boa ciência diz, é que, na maioria das pessoas, o consumo muito baixo de sódio pode aumentar a resistência à insulina e os triglicerídeos, e que uma faixa legal para a gente manter o consumo seria 3 gramas a 7 gramas de sódio, o que seria mais ou menos o dobro de sal, um pouco mais. Ou seja, se a gente consumir até 15 gramas de sal, o que é bem difícil de fazer se você for adicionar, é ok e tá tudo certo. Na minha opinião, os governos adotaram essa ideia de que deveria diminuir o consumo de sal e sódio porque a maior parte da população vive à base de industrializados, o que não é o nosso caso aqui, acredito eu, porque a gente come muita comida de verdade. E comida de verdade tem sódio, mas é bem menos. Enquanto os industrializados, em geral, são adicionados de sódio, até porque o sódio é utilizado como conservante. Então, tanto as comidas doces como as salgadas têm uma grande quantidade de sódio, o que faz com que as pessoas consumam uma grande quantidade disso diariamente. E como a gente sabe, todo o excesso é ruim. Mas, como eu falei aqui, também o consumo muito pequeno pode causar problemas de saúde. Vale lembrar também que quem faz low carb, que eu acho que é o nosso acaso aqui, libera mais sódio. Isso porque uma das funções da insulina é reter sais minerais e, entre eles, o sódio. Então, quando a gente abaixa o consumo de carboidratos, a gente abaixa os nossos níveis de insulina e a gente acaba liberando mais sódio. E outros sais minerais. Então, por isso que no início da low carb, tem muita gente que tem um pouco de dor de cabeça, câimbra, mal-estar, porque tá liberando mais esses sais e o nosso corpo demora pra dar aquela reequilibrada básica. E aí passa por um milhão de outros processos químicos que acontecem dentro da gente. Entre eles, a bomba de sódio e potássio que a gente aprendeu na escola. Enfim, outras tantas coisas. O que é legal de dizer é que se você está se adaptando a low carb agora, vale colocar um pouquinho de sal na comida, porque isso vai ajudar em todos esses sintomas. Outra coisa é que se você baseia a sua alimentação em comida de verdade, você não precisa muito se preocupar com essa quantidade de sal e sódio. Até porque, provavelmente, o seu corpo e o seu paladar vai ditar a quantidade correta que você deve consumir. Ah, e sobre qual sal usar, o melhor é o menos processado. Tem aquele sal de Guérin, não sei se é assim que fala, que é um sal que ele vem até úmido. Tem o sal do Himalaia, que existem controvérsias. Mas o mais legal é o menos refinado possível e o mais natural possível. Ou seja, olha lá nos ingredientes e sal marinho. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações de forma bem simples, né? Por cima. E que isso tenha acrescentado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir pra mim. Deixar um joinha aqui embaixo, porque ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos.